Oração da Escola Oração da Escola Alguns sabem o poder que têm Outros parecem não se preocupar com isso Não sabem que são líderes, são referenciais ou deveriam ser Funcionários, pessoas tão queridas que ouvem nossas lamentações E que cuidam de nós Estamos juntos todos os dias Há dias mais quentes e outros mais frios Há dias mais tranquilos e outros mais tumultuados Há dias mais felizes e outros mais dolorosos Mas estamos juntos E o que há de mais lindo em minha escola é que ela é acolhedora É como se fosse uma grande mãe que nos abraçasse Para nos liberar somente no dia em que estivéssemos preparados para voar É isso Ela nos ensina a nossa vocação O voo Nascemos para voar Mas precisamos saber disso E precisamos ainda de um impulso que nos lance para esse elevado destino Não precisamos de uma escola que nos traga todas as informações O mundo já cumpre esse papel Não precisamos de uma escola que nos transforme em máquinas todas iguais Não Seria um crime reduzir o gigante que reside em nosso interior Seria um crime esperar que o voo fosse sempre do mesmo tamanho Da mesma velocidade ou na mesma altura Minha escola é acolhedora Nela vou permitindo que a semente se transforme em planta Em flor Ou permitindo que a lagarta venha se tornar borboleta E sei que para isso não preciso de pressa Se quiserem ajudar a lagarta a sair do casulo Talvez ela nunca tenha a chance de voar Pode ser que ela ainda não esteja pronta Minha escola é acolhedora Sei que não aprenderei tudo aqui A vida é um constante aprendizado Mas sei também que aqui sou feliz Conheço cada canto desse espaço As cores da parede, os quadros, a quadra A sala do diretor, a secretaria, a biblioteca Já mudei de sala muitas vezes Fui crescendo aqui Conheço tudo Passo tanto tempo neste lugar Mas conheço mais Conheço as pessoas E cada uma delas se fez importante na minha vida Na nossa vida E nessa oração Eu te peço Senhor Por todos nós que aqui convivemos Por esse espaço sagrado Em que vamos nascendo a cada dia Nascimento A linda lição de Sócrates Sobre a função de sua mãe Parteira A parteira que não faz a criança Porque ela já está pronta A parteira que apenas ajuda a criança A vir ao mundo E faz isso tantas vezes E em todas as vezes fica feliz Porque cada nova vida é única E merece todo o cuidado Obrigado Senhor Pela minha escola Por tudo que de nós nasceu E nasce nesse espaço Aqui Posso te dizer que sou feliz E isso é o mais importante Amém A Amém Legenda Adriana Zanotto